Hoje eu venho mostrar pra vocês o maior presente que eu já ganhei aqui no canal do U Colecionador Primeiramente eu agradeço a Deus por mais uma conquista e agradeço ao Gilberto, obrigado Gilberto Deus abençoe aí, foi ele que proporcionou dessa alegria e mano, que item diferenciado Só pra vocês terem uma ideia, ele foge dessa minha bolha do colecionismo Ele foge de tudo que é relacionado a videogame, vai sair vários vídeos sobre ele aqui no canal Só pra vocês terem uma ideia, quem acompanhou meu último vídeo, a caixa lotada de videogame Esse item que veio agora, caras, é um item mais incrível, ele é diferenciado no rolê pai Põe no comentário, apresento pra vocês agora o item soberano Vou mostrar pra vocês aqui agora o novo item, o patinete Foston S13 Esse aqui é um patinete elétrico, vou falar pra vocês sobre o desempenho dele Quanto que gasta de bateria, quantos quilos ele aguenta, qual que é a autonomia que ele faz Então, bora lá, vamos conhecer o patinete Foston S13 Aqui, rapaziada, mostrando pra vocês aqui, de pertinho, o patinete Foston S13 Então, qual que é a ideia dele? Ele é um Foston S13 Ultra Sport, 48 watts, de 2.000 watts de potência E ele tem 21.000 mAh de bateria Então, aqui é tipo uma lixa Isso aqui, se eu não me engano, acho que é... Ah, eu não vou saber as medidas Daqui pra cá, ele tem 1,5m de comprimento Ele pesa em torno de 40 a 43kg No manual eu falo uma coisa, na internet tem outra informação Mas é nessa média aí, ele é muito pesado Ele é todo de ferro Sobre a parte de freio, ele é freio ABS É freio a disco Mano, é bem preciso É perigoso até você dar um RL, tomar um rola com ele Se você apertar na emoção Então, tem que sempre frear com os dois Ele é bem legal, ele tem o pezinho Mano, ele é alto Só pra vocês terem uma ideia, ele é muito alto E outra, ele não desce quando você tá em cima Quantos quilos ele aguenta, colecionador? Ele aguenta, no manual diz, é... 120kg, tá? E ele vai de boa Aí você me pergunta Colecionador, mas quantos KMs ele faz? Bom, isso é uma pergunta meio que diferenciada no rolê Aqui tem as lanternas traseiras dele, tá? Por quê? Porque ele anda conforme o seu peso e o terreno Então, se você mora num lugar que tem muita subida Ele vai gastar mais Se você é uma pessoa que pesa 100kg Eu, no meu caso, eu peso 80kg, né? E já peço até pra você que é novo aqui no canal Se inscrever, deixar o seu like Porque isso vai me ajudar demais Então, compartilha aí dessa alegria Ele tem buzina, tá? Eu também acabei comprando uma outra lanterninha aqui, ó Diferenciada no rolê Tem uma buzininha dele aqui, ó É alta pra caramba, tá? Ele tem a coisa dele mesmo Aqui você... Aqui é a buzina dele Aqui é a lanterna Olha a lanterna ali, ó Tá vendo? Ó E é uma lanterna muito forte, tá? É diferenciada no rolê À noite isso aqui brilha muito, mano Mas você é doido O aro dele, se eu não me engano, é aro 11, tá? É uma roda bem grande É uma roda diferenciada no rolê Colecionador, qual que é a velocidade dele, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do painel Aqui é freio da frente Aqui é freio de trás Aqui você liga ele aqui Por exemplo, aqui tá um motor ligado E aqui você põe pra dois motor Quando a bateria estiver acabando Você aperta aqui Ele entra em modo economia Aqui tem a voltagem, né? Tá lacrado aqui Nem tirei o negócio aqui Aqui, ó Esse 3 é a terceira potência Como se fosse a terceira marcha É mais forte Eu já andei 133 quilômetros Bateria tá cheia, né? E tem outras coisinhas Que eu vou falando ao longo dos vídeos aqui, né? Esse painel aqui Esse guidão Ele é ajustável, né? Dá pra você ajustar ele Dá pra você colocar essa parte mais pra frente Ele é todo dobrável Todo flexível Ele vem com uma chave aqui Pra você ligar ela Tá vendo? Ligar aqui e funcionar tudo certinho Esse aqui é um acessório Que eu coloquei nele Pra colocar uma câmera E essa aqui é uma lanterninha baratinha De 50 contos Ela também tem outras funções De ficar piscando, né? Só pra você ficar bem visível na rua, né? Porque é a segurança em primeiro lugar Ele não faz barulho Quando você tá andando com ele, tá? Ele é super silencioso Ah, colecionador Fala pra gente da bateria A bateria dele É de 21 mAh, né? Ele fica com esses LEDs acesos dos dois lados, né? E aqui você coloca ele aqui pra carregar, né? Demora de 8 a 10 horas, né? Alguns lugares falam de 5 a 8 horas, né? E eu carrego em 8 horas mesmo, né? Mas, enfim Tenha sempre disponibilidade de tempo Se você comprar a segunda bateria Aí você acaba carregando ele em 4 horas, 5 horas E aí vai mais rápido, né? Mas dá pra você brincar aí umas 2 horas com ele Pra quem gosta de ir trabalhar E trabalhar perto É uma boa pedida Lá pro final do vídeo Eu vou falar pra vocês Quanto que ele gasta na prática Quanto em dinheiro gasta Pra você brincar com um brinquedinho desse Outra coisa bem legal que eu gostaria de mostrar também É esse molho de chave Ele vem bem completo Todos os parafusos, né? Dele que precisa apertar Dá pra você apertar com esse molho de chave Então todas as chaves que utilizam nele Você tem tudo aqui De todos os parafusos dele É um acessório que ajuda muito, né? Até mesmo você regular o freio E apertar alguma peça que vai soltando ao longo do tempo Essa daqui é a fonte dele É bem grandona Essa é a entrada da fonte Alguém conhece essa entrada? Se alguém conhecer Põe no comentário aí Fala pra mim que entrada que é essa daqui Rapaziada, agora a gente vai fazer o teste Ele veio com um capacetinho também Esqueci de falar Bora agora Vamos testar aqui Vamos ver se ele funciona certinho Vamos ligar aqui Vamos lá Deu um fio e acelera Aí, camarada Se inscreva no nosso canal Aí, rapaziada Fizemos o primeiro teste Agora vamos fazer um teste Pode ver Ele fica aqui Ele não testa O negócio fica alto mesmo Bora agora Vamos fazer um teste Com câmera em primeira pessoa Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Será, fica aqui Nosso supermercado Opus Pode, pode, pode Mais, quase Qualidade aí Pediu pra gente Renuncia o motorista de ônibus Aí, tá bem? Como sempre Os veículos grandes Protegem os menores E os menores Orientam os maiores Esse motorista de ônibus Ele está de parabéns Pois ele estava Sinalizando pra mim Que um outro carro Iria entrar na via Olha só Parando aqui no centro Aqui, ó Olha o muro ali, ó Aí, canalha Se inscreva no canal Do O Colecionador Dá trabalho Ficar esses muros, pai Aí, canalha Se inscreva no canal Do O Colecionador Dá trabalho Pintar esses muros, pai Uh! Olha aí, ó Emoções fortes Podemos sentir aqui, ó Foston S13 Aqui Tá estralando aqui A gente veio aqui no parque Pra dar uma volta O farol tá aceso Só que tá de dia Aí não dá pra ver muito bem, ó Ó, o negócio tá da hora Vamos dar uma volta aqui, ó No parque do Planalto Aqui em Carapicuíba Se liga, pega a visão E o bagulho é nada Vem, corre, hein, mano Olha aí, rapaziada Acabamos de parar aqui, ó No parque do 21 Aqui em Carapicuíba Olha que legal, ó Encontramos até um patinho aqui, ó É, caramba É disso que eu tô falando, ó Emoções fortes Podemos sentir, ó Vamos dar um rolê aqui E é a primeira vez Que eu uso essa pista aqui, ó Porque tem de pedestre E aqui tem pra bicicleta, né Mas tá funcionando Perfeitamente com patinete, ó Ó que da hora E o patinho Ele tá meio com vergonha Ele balançando o rabinho, ó Da hora, né, mano Ó, e o patinete Ele vem voando De casa pra cá Eu gastei 3 quilômetros E veio super de boas Né, e Andar aqui nesse ambiente Aqui é super legal, ó Porque é bem tranquilo O parque é bem calmo Né, então É uma área bem De lazer assim mesmo Né, então É uma Uma ótima opção E aí a gente encontra Esses bichinhos da natureza, né, mano Olha que da hora o patinho, ó Será que eu consigo chegar perto dele? Como é que chama um pato? Não tem nada na mão, ó Ele tá com medo Ele tá meio assustado, ó Vou pegar a reta Potência 3 Vamos ver quanto que a gente bate, ó Pegar uma reta, ó Vambora Fixou 30 34 37 42 Eita porra Diminuir 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 Porque se deixar Bate a nave, mano Diminuir pra potência 2 Só pra passear mesmo Porque o bagulho é da hora, hein, mano Vou fazer a curva aqui e voltar Não fica repetitivo esse caminho aqui Desliguei o motor Toda vez que for fazer a curva É bom fazer a curva e virar ele Pra diminuir o motor Pra fazer a curva, né Agora sim, ó Vai andar, liga os dois Bom, rapaziada Chegamos agora nas minhas considerações finais Gostaria de agradecer o Regialdo Obrigado, Regialdo Foi ele que fez esse carreto junto comigo A gente foi lá buscar Lá no centro de São Paulo O Regialdo tá sempre junto comigo Põe, se você assistiu o vídeo até agora Põe, alô, Regialdo No comentário E claro, a gente foi buscar lá no André Rima Salve, André O André, ele tem uma assistência de patinetes elétricos, mano Super da hora, super legal O atendimento dele é ótimo Gostei demais de ter conhecido o André Salve, André É nóis Bom, uma das partes mais importantes É sobre o desempenho A autonomia Quanto tempo ele dura Tipo, ele chega, passa e vai É bem muito da hora E aí, na parte de autonomia Eu já consegui fazer 25 km E isso varia Carapuíba é uma montanha Eu já andei no Parque do Planalto Parque do 21 Que são áreas mais planas Então, isso, 25 km Usando a velocidade 3 no máximo Conforme você vai andando O patinete vai perdendo um pouco da sua força Isso é normal dos patinetes Sobre o peso Eu tenho 80 kg E isso influencia muito Tanto no terreno Que é se for subida, gasta mais E o peso também Que vai gastar mais força Se eu fosse mais leve Ia gastar bem menos E sobre a sua autonomia A gente pode fazer aí Como o peso e o terreno influencia Então não dá pra falar Olha, ele anda tanto E uma das coisas Um dos pontos negativos É que se você deixar a bateria zerar Até o final Ele desliga completamente E você volta empurrando E ele é pesado, pai Ele é 40 e poucos kg Então não é recomendado Você deixar ele zerar Sobre quanto que gasta Cara, uma carga completa De 21 milhão de pares Vai gastar em torno de 75 centavos Isso é muito econômico Você põe pra carregar 8 horas Gasta 75 centavos E anda 2 horas Lembrando que ele também tem suporte Pra você colocar banco Mas acho que o charme O da hora dele É você pegar e andar em pé Que é a proposta dele É um brinquedo de lazer Serve também pra trabalhar Pra quem trabalha uns 8, 10 km E voltar a ser um terreno plano É muito viável Sai muito mais em conta Que o litro da gasolina Tá 5 reais Pra 75 centavos É compensa demais Agradecendo mais uma vez Ao Gilberto Obrigado Deus abençoe E agora eu quero saber A sua opinião Já se inscreveu no canal? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Para que eu possa continuar acreditando nos meus sonhos Levando muita alegria E um sorriso no rosto Tanto para as pessoas que moram na minha cidade Como para o mundo Considere se tornar um membro Ou ajude a ganhar mesmo com o Pix Claro É só Se você quiser Ver os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos